Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Pra piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Depois que o inverno chegou, muita coisa aconteceu. Minha sobrevivência quase acabou algumas vezes. Em busca de um lugar mais tranquilo e com menos frio, começo minha viagem até o sul. Mas no faroeste, cada região tem os seus desafios. O dia amanheceu e fazia muito tempo que eu não dormia tão bem. Hoje eu preciso fazer algumas compras no armazém da cidade. Tenho que aproveitar pra comprar bastante coisa. Até porque eu não sei se eu vou conseguir achar outra cidade tão cedo. Vou comprar algumas cenouras e também um pouco de café e remédio. Agora só faltam algumas loções de disfarce pra poder caçar melhor. E também eu vou comprar uma vara de pesca, iscas e muitas flechas. Já que no inverno tem menos animais, acho melhor procurar um lugar pra pescar. Assim eu gasto menos energia e ainda economizo flecha e munição. Mas pra variar, eu e o cavalo estamos com bastante sede. E esse rio é uma ótima fonte de água pra gente se hidratar. O problema é que suas águas tem uma correnteza muito forte. Aí fica difícil pra achar peixe por aqui. Mas já que estamos aqui, vamos tomar água e seguir o nosso objetivo. Tô procurando um lugar pra pescar e lembrei que eu passei por um lago antes de chegar em um strawberry. Talvez eu encontre ele mais fácil, já que a tempestade de neve passou. E no caminho eu encontrei um estábulo. Quero comprar uma cela e alguns itens pro cavalo. Mas antes eu preciso ter um pouco mais de dinheiro. Algum tempo depois avistei o que parece ser uma barragem. Acho que encontrei o lago que eu tava procurando. O lago é gigantesco. Deve ter peixes bem grandes aqui. Pena que eu não tenho isca pra esse tipo de peixe. Mas os peixes não resistem a uma isca de pão. Joguei a linha mais pro fundo pra ver se vem um peixe grande. Mas infelizmente a linha não aguentou. Vou entrar um pouco mais pra dentro do lago pra ver se eu tenho um pouco mais de sorte. É, acho que eu preciso trocar a isca. Vou colocar a isca de milho e tentar pegar os peixes aqui da beirada. Até porque já passou muito tempo e eu não peguei nada. Finalmente eu consegui. Esse é um perca-sol de 340 gramas. Isso é muito pouco. Agora que eu mudei de isca, vou tentar jogar mais pro fundo de novo. Quem sabe agora eu consiga um peixe maior. E todo esse sofrimento foi por um lúcio negro de 255 gramas. É, eu acho que hoje não é o meu dia. E é importante saber a hora de parar. Principalmente porque tá escurecendo. Tô procurando um lugar pra acampar, mas eu tô com muita fome. E pra minha sorte, eu encontro um coelho. Vou fazer uma fogueira aqui mesmo. E ainda bem que eu não errei a flechada. Acabei me empolgando na pescaria e esqueci de comer. O urso nem tá com muita fome, mas eu vou dar um pouco de carne pra ele. E agora é minha vez de comer. A noite tava tranquila quando eu escuto um som estranho no meio da mata. Essa região tem alguns lobos, mas parece que é outra coisa. Pra piorar, eu tô sem flecha melhorada. Isso significa que eu tô com muita desvantagem. Mas eu tive uma ideia. Vou passar a loção de disfarce e usar o efeito surpresa. Por muito pouco, eu não parto dessa pra melhor. Ainda bem que deu tudo certo. Mas esse lugar aqui é muito perigoso. Além de lobos, tem puma também. Menos mal que os meus ferimentos foram só superficiais. Mas eu vou tomar um remédio pra garantir. O dia amanheceu e eu já vou começar tomando um café pra ter bastante energia hoje. Preciso caçar alguns animais pra vender e comprar a sela pro cavalo. Já que eu não tive muita sorte na pescaria de ontem. E ao chegar no lago, avisto alguns animais. Pela manhã, eles gostam de tomar um pouquinho de água. E essa é a minha grande chance. A flechada foi certeira e me poupou tempo e energia. Mas não tem como eu colocar o animal no cavalo. Agora só tem um jeito de levar ele até a cidade. Alguns minutos depois, eu consegui achar a placa de Strawberry. Finalmente eu tô chegando. Só que ao chegar na cidade, eu não encontrei o açougueiro. E pra piorar, eu esqueci de tomar água. E o meu cavalo também tá com muita sede. Então eu vou deixar o veado aqui no arbusto. E depois eu volto pra vender os animais. Depois que eu vender os animais, eu vou comprar uma sela pro cavalo. E vou seguir esse rio até o sul. Acho que ele vai me levar até Blackwater. Depois de descansar um pouco e tomar bastante água, voltamos pra cidade. Mas ao chegar, eu percebo que roubaram o veado que eu cassei mais cedo. Bom, pelo menos esse puma aqui tem a pele perfeita e vai me dar uma boa grana. Espero que com essa grana, eu consiga comprar uma sela boa pelo menos. E ao chegar no estábulo, eu compro uma sela, um alfajor, um estribo, um saco de dormir e bastante comida pro cavalo. E não me sobrou muito dinheiro, mas agora eu posso ter mais armas pra carregar no cavalo. Até porque nesse modo, carregar muitos itens gasta muita energia. O problema é que agora o cavalo tá bem pesado. Eu vou precisar colocar ferraduras nele também durante a viagem. É, não tem jeito. Quando a gente melhora numa coisa, piora na outra. Mas chega de perder tempo. Vamos tomar água e seguir viagem até Blackwater. Depois de algumas horas de viagem, ao longe eu avisto os campos de Blackwater. Finalmente estamos quase chegando. Mas o problema é achar um caminho pra atravessar essa montanha. É incrível como coisas simples se tornam complicadas quando não temos um mapa. O meu cavalo já tá ficando com fome e logo mais eu vou precisar trocar sua ferradura. Foi aí que eu encontrei uma placa me mostrando o caminho até Blackwater. Mas antes eu vou aproveitar pra procurar alguns itens nesse lugar abandonado. O lugar não tinha quase nada. Mas pelo menos eu encontrei uma bebida. Nessa região que é um pouco mais quente e com poucos rios, é sempre bom ter uma bebida na bolsa. Agora sim, estamos prontos pra ir até Blackwater. Ok, boy. Você está bem? Algum tempo depois, já estou bem perto da cidade, quando encontro um homem misterioso. Sim, isso me mantém bem, isso é para certeza. Bem, olá aí, parceiro. Vem ver isso. Como você está fazendo hoje? Bem, você vê isso aqui? American ginseng. Você vai um fome de não tão ruim para o que é muito ruim. Não é realmente algo. Sim, você não encontra isso todos os dias. Isso é isso em sua medicina. Dê-la um pouco. Acredite-me. O que você está vendendo, eu não vou... Eu não sabia que dava para fazer remédio com essa planta aqui. Apesar dessa região ser um pouco árida, ela tem muitas plantas que servem para várias coisas. A noite está chegando e eu preciso achar um lugar para acampar. E também, já estou com muita fome. Para minha sorte, acho que tem um animal aqui perto. Estou aqui, garoto. Caçar a noite no inverno é muito complicado. Dessa vez, eu tive sorte. Mas, quando eu fui colocar o animal no cavalo, percebi que ele precisava trocar as ferraduras. Infelizmente, carregar muito peso tem suas consequências. O céu daqui é lindo, mas essa região também tem os seus perigos. O céu daqui é lindo, mas essa região também tem os seus perigos. Esse lugar está cheio de gangues e bandidos perigosos. Mas, dessa vez, era só um caçador de recompensas fazendo o seu trabalho. Pode ser que isso seja um sinal. Quem sabe eu tente caçar alguns bandidos também. Para isso, eu vou precisar de armas melhores. Mas, agora, eu tenho que me preocupar em achar um lugar para passar essa noite. Acho que aqui está bom. Estou bem perto da cidade e, se tudo der certo, amanhã eu chego lá. Agora é só fazer a janta e descansar. Parece que Blackwater está em festa. Deve ser a comemoração de Ano Novo. Ainda bem que esse barulho não vai atrapalhar o meu sono. O dia amanheceu com uma péssima notícia. Com o excesso de peso, o meu cavalo fica com sede muito mais rápido. E, agora, ele não consegue mais correr. Isso significa que eu vou ter que procurar o café da manhã sozinho. Ao longe, avistei alguns animais. E, dessa vez, eu preciso ser certeiro. Com um abate certeiro, a pele do animal está perfeita. É uma pena que eu vou ter que comer ele. Se eu fosse vender inteiro, daria uma boa grana. Até que, de repente, o urso começa a latir. Parece que tem um animal aqui perto. Da última vez que isso aconteceu, tinha uma cobra no meu acampamento. Mas eu não lembro de ter visto alguma cobra aqui nessa região. Fiquei procurando por alguns minutos e não achei nada. O urso deve ter achado algum animal pequeno. Nunca mais eu vou duvidar do urso. A minha sorte é que a flechada foi certeira. Mesmo com o cavalo esgotado e com sede, eu vou ter que tentar ir até a cidade para vender o puma. Chegando lá, eu vou poder cuidar do cavalo. Depois de algumas horas caminhando lentamente, chegamos em Blackwater. E chegando no açougue e vendo o puma por pouco mais de 5 dólares. O valor não foi muito bom porque a pele não era de qualidade. Mas pelo menos agora o meu cavalo pode beber água e já vamos aproveitar para descansar um pouco. Agora que o cavalo está bem descansado, começo a procurar algum trabalho na cidade. E enquanto eu procurava, acabo encontrando um cartaz. Pelo visto, essa região paga muito bem para os caçadores de recompensas. Faz sentido, né? Esse lugar é dominado por bandidos. E aonde tem uma necessidade, tem ótimas oportunidades de ganhar dinheiro. Mas daqui a pouco vai escurecer e eu preciso me preparar melhor para esse trabalho que é muito perigoso. Então eu vou passar aqui no hotel da cidade para descansar um pouco. E quem sabe amanhã eu consiga fazer bastante dinheiro. E talvez um dia eu possa comprar até minha casa própria. Isso se eu conseguir sobreviver até lá. Oi, 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 oi.